Olá meus amores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Para quem não me conhece, eu sou a Lina Leiria e antes de mais, desejo a todos uma Santa Páscoa. Hoje vou fazer umas almôndegas de frango com alheira de Trás-de-Montes. É uma verdadeira delícia, é um prato muito prático para vocês fazerem, é um domingo para ficar para durante a semana. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, apertar aí no sininho para receber as notificações e deixar o vosso amoroso comentário. Então, sem mais demoras, vamos ver os ingredientes para esta belíssima receita. Bora lá para a cozinha. Então, para esta receita eu tenho aqui 1 kg de peitos de frango. Tenho aqui uma alheira Trás-de-Montes. Eu gosto muito desta alheira. Tenho feito com esta alheira e gosto muito das almôndegas com esta alheira, mas se vocês não encontrarem a alheira Trás-de-Montes, podem pôr uma alheira ao vosso gosto. É a que possas mais gostarem. Vou usar uma cebola, um bocadinho de salsa, pão ralado, um ovo e vou usar alho hidratado, alho em pó e pimenta branca moída. Então, agora vamos cortar os peitos de frango em pedaços mais pequenos para pôr na nossa picadora. Estas pelezinhas a gente tira, porque elas depois nem a picadora não as pica. Então, agora vamos picar a nossa carne e vamos misturando um bocadinho de salsa e um bocadinho de cebola. Então, agora vamos, eu vou cortar aqui a alheira, assim, não é cortar, é fazer um golpe, assim, a todo o comprimento. Assim, e assim a pele sai toda. Olha, estão a ver? E vamos misturar aqui com esta carne, com o nosso frango. Pronto, agora que eu já aqui meti a alheira, eu meti-a aqui, mas estava a ver se eu encontrava, assim, um bocadinho de carne inteiros, antes de picar o restante frango. Agora, como apanhei este bocadinho aqui, meia hora, vou colocar aqui e vou triturá-lo com o frango. Aqui temos, meus amores, eu nem vos falei do sal, mas também leva sal, como é lógico. Mas como tem a alheira, e a alheira já é temperada, não vamos pôr muito sal. Eu vou pôr aqui na mão, para ter uma noção do sal que estou a pôr. Vão a ver? Porque o sal grosso aqui, ficam aquelas pedras e às vezes não se dissolvem. Vou colocar aqui, umas 4 colherzinhas deste alho em pó. E vou colocar aqui, uma colherzinha de café de pimenta. Eu já coloquei uma luva, que é para não encher as unhas de carne. E porque é mais higiênico também. Quando são estas coisas assim, amassar a carne, gosto de colocar a luva. E então vamos aqui amassar, misturar tudo. Misturar as nossas carnes. É muito boa a alheira aqui. Contrasta muito bem, porque a alheira já é de frango. E nós vamos fazer almôndegas de frango. Para mim, dá-lhe um gosto especial. Já o alho, gosto dele, mas é assim, não gosto do alho aqui picado. Ele iria ter que ser esmagado, não é? Ia ficar com um gosto muito intenso. Então eu prefiro pôr o alho agora, quando fizer o refogado. Então agora vamos colocar este ovo. Uma coisa que também podem fazer, é em vez de colocarem pão ralado, podem colocar, amorecer um bocadinho de pão na água. E colocar o pão amorecido. Fica muito bom também. Neste caso eu vou pôr pão ralado. Mas às vezes, para aproveitar um pãozinho já do dia anterior, às vezes também é bom. Ora, então agora vou começar a colocar um bocado pão ralado. Há quem ponha farinha, mas eu prefiro pôr pão ralado. Para as pessoas que não podem comer glúten, metem pão ralado sem glúten. Mas se calhar, tem é que procurar uma alheira sem glúten, porque a alheira também traz farinha de trigo. Então agora vamos fazer as nossas almôndegas. Vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Eu gosto das almôndegas assim, mais, assim um tamanho médio. Não gosto delas muito grandes. Olha, eu gosto assim das almôndegas. Se elas começarem a colar muito as mãos, eu vou ali ao pão ralado e passo lá a mão. Meus amores, eu agora esta semana aceito sugestões. Vão-me dizendo o que é que vocês gostariam que eu fizesse. Porque é complicado a seguir à Páscoa. Estamos cheios de doces, estamos cheios de carne. E agora se calhar fazia-vos assim uns peixinhos grelhados, uns peixinhos no forno. O que é que vocês acham? Assim umas refeições mais práticas. Meus amores, temos as nossas almôndegas. Desenhadas, feitas. Então agora, vamos fazer o refogado para elas. Vou picar aqui na picadora, que eu gosto ali da cebola mais miudinha. Vou picar uma cebola e um dente de alho assim grande. Não vou pôr muito mais alho, porque elas também já têm cebola e já têm alho. Vou colocar também duas folhas de louro. Vinho branco. Mais ou menos 100 ml. Vou também colocar, eu tenho aqui 4 tomates maduros, que eu tirei a pele e tirei as sementes. E é este tomate que vou usar. 4 tomates maduros. Pronto, temos assim a cebolinha. Este também está bom. Meus amores, então agora vamos colocar aqui um fiozinho de azeite. E um fiozinho de óleo, porque eu não gosto também das almôndegas com sabor muito intenso ao azeite. Então agora, vamos colocar aqui a cebola e o alho. Eu também quero começar a fazer uns vídeos para vos arranjar receitas práticas para a semana, para o dia a dia, até para vos dar. Quer dizer, uma senhora disse-me, Oh, dona Lina, agora podemos ajudar, orientar com o meimento semanal. E eu estou a pensar realmente que isso seria uma ótima ideia. Eu aproveitei que tinha a picadora ligada e também piquei aqui o tomate. Agora podemos pôr as duas colheitas de ouro. O pão pôr de sal. Vocês sabem que eu já pôr sal nas almôndegas. Vou pôr o vinho branco aqui dentro, onde piquei o tomate. Vamos ver. Damos aqui uma lavadelazinha e agora deitamos aqui o nosso vinho branco. E vamos deixar ferver um pouco. Agora vou selar as nossas almôndegas. Eu podia as pôr logo no molho, mas elas ficam molas. Eu gosto de selar um pouco, ficam mais rizinhas. Aqui também voltamos a pôr um bocadinho de óleo, um bocadinho de azeite. Só para alourá-las de um lado e do outro. E depois vou passá-las para ali para o molhinho de tomate. E é ali que vou acabar de cozinhá-las. Porquê? Porque se as meteram aí no molho, diretamente elas vão ficar secas. Então agora, estas que já estão assim, loirinhas de um lado e do outro, já estão douradas de um lado e do outro, vamos passá-las para o nosso molho de tomate. Agora, meter-las cruas diretamente no molho de tomate, além de ficarem moles, com uma textura molenga, ainda correm o risco de elas se desfazerem. Assim não se desfazem de certeza absoluta. Meus amores, as da nossa almôndegas já estão prontas e agora vou fazer assim. Elas já estão durinhas, portanto já não se vão desfazer, contudo não estão cozinhadas. Então, vamos aqui mexer devagarinho, até se for preciso com uma espátula assim de glicone, para não estar a partir as nossas almôndegas. Vamos tapar e deixar cozinhar. Vamos destapar novamente. Eu tenho aqui um bocadinho de caldo de carne, que eu estive a cozer um bocadinho de frango e aproveitei este caldo para pôr aqui nas almôndegas. Vou deixar ferver mais um pouco, até que o gosto saia de dentro das almôndegas também para o molho, que é para nós percebermos o que é que aqui adicionamos mais ou não. Então, meus amores, eu estou aqui a fritar um bocadinho de arroz basmati e coloquei-lhe uns legumes, milho, é aquelas embalagens que já vem esta mistura feita. Ervilhas, milho, pimento, feijão verde, cenoura. Basmati simples, vocês já me ouviram a fazer. É uma de arroz, uma chávena de arroz e duas de água. O arroz já fritou aqui um bocadinho com os legumes e agora vou colocar a primeira chávena. Vou deixar ferver e depois meto a segunda chávena, quando esta água já estiver seca. Então agora, para o nosso avô, já está sequinho, vamos colocar a segunda chávena de água. Vou deixar um bocadinho. Como os legumes têm água, eu não vou descar e não vou meter as minhas chávenas por inteiro. Vou colocar só mais um pouquinho de sal e deixar cozinhar. Meus amores, como veem o arroz, já não tem água nenhuma e eu agora, nesta fase, vou desligá-lo e vou deixar ele ficar em 10, 15 minutos só com o vapor. Meus amores, as nossas almôndegas estão prontas. Mas, como eu não meti farinha, só meti o pão ralado, o molho ficou assim um bocadinho de ralo, como vocês estão a ver. E sabem que eu gosto de molho aglugado. E então, uma colherzinha de sopa de amido de milho, vou colocar aqui num pouquinho de água. Não se pode pôr a farinha mais ainda diretamente ali no molho quente, senão ela vai ficar toda encaroçada. Vamos desfazer aqui a nossa farinha. Então, agora, colocamos e mexemos aqui. Pronto, agora, deixamos só cozinhar o amido de milho. Só um bocadinho, um minutinho. E as nossas almôndegas estão prontas. Meus amores, vamos colocar então aqui as nossas almôndegas na travessa. E agora, vamos decorar aqui as nossas almôndegas com umas folhinhas de hortelã. Que também dá aqui um gosto maravilhoso. A hortelã fica aqui maravilhosamente bem. Vamos destapar o nosso arroz, que já descansou aqui os 10 minutos. e vamos mexê-lo. Olhem como ele está lindo. Vejam. Com estes vagos, olhem só o tamanho destes vagos. Que maravilha. Vou então colocar aqui o nosso arroz. Aquela carne que vocês viram, deu para 32 almôndegas. Meus amores, vou então tirar aqui um bocadinho para provar, para vocês verem. Eu gosto de provar um bocadinho com vocês. Olhem, um bocadinho de arroz. E vamos tirar aqui uma almôndega, assim. Olhem que maravilha. Este molhinho. Vejam estas almôndegas de franguinho com alheira. Olhem como elas estão por dentro. Vejam esta maravilha. Vejam que lindas. Que boas que elas são. Meus amores, vou provar aqui esta almôndega. Um quichinho tão bom. Meus amores, isto está divino. Meus amores, isto é um prato excelente para vocês fazerem ao domingo, que dá para durante a semana. Imaginem o que é dividir estas almôndegas com o seu molhinho em taparuerzinhos e depois, num dia comem com batatinha frita, no outro dia comem com um esparguete, no outro dia comem com um arrozinho primavera. Isto é uma delícia. E isto ajuda-nos muito durante a semana, quando não há tempo para fazer nada. Imaginem o que é chegar ao fim do dia cansados e ter ali umas almôndegas feitas e fazer só o acompanhamento. É espetacular. Meus amores, desejo-vos uma Santa Páscoa a todos vós. Aliás, vamos desejar uma Santa Páscoa ao mundo inteiro. O mundo está a precisar de paz. Beijinhos nos vossos corações. Gratidão. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.